Tá me vendo, ouvindo? Bom pessoal, boa tarde, sou o Júlson Neiva, analista de negócios aqui da Máxima da Torre de Logística e a gente vai tirar agora esse tempinho, 40 minutos, para a gente fazer um webinar de um tema bem interessante, a gente vai falar um pouquinho sobre o poder de uma solução de reutilização, certo? No final, eu vou explicar para vocês aqui o cronograma, de como vai ser esse nosso bate-papo, o que a gente vai conversar nesse webinar. Vamos falar inicialmente sobre os custos relacionados à logística de entrega, vou explicar um pouquinho para vocês, provavelmente vários de vocês já conhecem sobre esses indicadores, mas é bom sempre reforçar o que está relacionado a custo de entrega dentro de um atacado de distribuidor. Então eu vou dar uma pincelada nisso. A segunda questão que a gente vai conversar também são os desafios encontrados em uma reutilização realizada manualmente. o que tem de gargalo nesse tipo de roteirização, onde a pessoa que monta a carga roteiriza ou o próprio motorista no momento que está na rua faz a própria rota. Então a gente vai falar sobre alguns gaps nesse processo. O terceiro item que a gente vai conversar são sobre os benefícios que uma solução de roteirização inteligente consegue gerar e o que ele traz de benefício para vocês. que tem esse cenário aí pesado de várias entregas, vários clientes para conseguir fazer o romaneio do motorista. Lá no final eu vou fazer uma demonstração bem rápida, até porque o processo é bem simples, de uma montagem de carga utilizando uma ferramenta inteligente de roteirização. Eu vou fazer uma montagem de duas cargas e mostrar para vocês o quão é simples e o tanto que é rápido fazer esse processo usando uma ferramenta que auxilia nessa etapa. E no final desse nosso tempo, desse nosso encontro aqui, eu vou abrir alguns minutos para a gente conversar e fazer uma rodada de perguntas. Se tiver alguma dúvida aí do que eu estiver falando, vocês vão anotando aí e no final a gente responde essas dúvidas também, certo? Então vamos lá. Falando aqui sobre a minha experiência, eu já tenho cinco anos aqui na máxima, entre suporte, entre desenvolvimento, entre análise. E antes de entrar aqui na máxima, eu trabalhei bastante tempo em atacado também. Eu tenho cinco anos de máxima e tenho cerca de quatro anos antes de entrar na máxima e também em atacado. Então eu já tenho aí quase dez anos trabalhando nessa nossa área aí de atacado distribuidor. Então vamos lá então. Falando aqui sobre a primeira questão, como que é dividido o custo logístico em um atacado distribuidor? Hoje, no Brasil, quase 12% do faturamento de um atacado distribuidor ou de empresas similares, 12% do faturamento bruto é gasto com logística. É um percentual bastante significativo que fica aí nesse processo. dentro desses 12% aí, 11,73%, 40% é gasto dentro de operações feitas dentro do depósito, operações lá de dentro do depósito e 60% são de processos gastos com a entrega. Ou seja, a entrega tem um custo maior do que até as movimentações lá do depósito. Então realmente é bastante importante ter um processo de entrega otimizado. Então, dentro desses 60% que gasta com a entrega, 40% desse gasto é em cima de veículos, em cima de compra de veículo, em cima de manutenção, de seguro da carga, de seguro do próprio veículo. Então 40% dos 60% é em cima do veículo. Os outros 40% é em cima de pessoas, motorista, ajudante, pessoas que estão envolvidas no processo de entrega. 15% é relacionado a custo com combustível, gasto aí para fazer as entregas. E 5% é relacionado a pedágios e a custos relacionados a esse tipo de processo. Você está querendo mostrar a sua tela? Estou. Não está mostrando a minha tela? Nossa, espera aí pessoal, parece que não está mostrando a minha tela aqui, o meu slide. Só um minutinho, rapidinho. Aqui, essa tela aqui? Isso. Olha o link. Isso agora vai no vermelho. Aqui não, né? Não. É, vai no... Aqui. Aonde? A câmera da nossa tela aqui. A câmera da nossa tela. Ah, tá. Agora está mostrando a minha tela. Está mostrando a minha tela? Isso. Agora vai aparecer agora. E aí, não... Só meu rosto. Não está aparecendo na apresentação, não? Não vai aparecer. Agora sim. Deu? Não. O problema não vai aparecer. Ô pessoal, desculpa, a gente tinha começado a apresentação sem mostrar nada. Daí, agora está apresentando o meu rosto e a minha tela de apresentação, ok? Não, beleza. Vamos iniciar aqui então bem rápido. Só voltando, recapitulando aqui. Eu achei que vocês já estavam vendo todo o contexto aqui. Então, só revisando. O que a gente vai conversar? A gente vai falar um pouco sobre custo relacionado à logística de entrega. A gente vai falar sobre os desafios encontrados numa autorização feita manualmente, né? Que é um processo onde muitos clientes ainda estão nesse cenário. A gente vai falar sobre os benefícios de uma autorização feita de forma inteligente, utilizando alguma ferramenta, algum software. Vamos fazer uma demonstração rápida no final desse tipo de solução. A máxima, ela tem uma solução que se chama Max Utilizador, que atende a essa necessidade, a essa dor dos atacados distribuidores. E no final a gente vai fazer uma rodada de perguntas, beleza? Voltando aqui na questão do custo logístico de um atacado distribuidor. Como eu tinha falado, 11,72% do faturamento de um atacado distribuidor, normalmente é esse percentual aqui que é gasto com a logística. É um percentual bastante grande. Desse percentual, 40% são de movimentações feitas dentro do CD, dentro do depósito. E 60% são feitas fora, depois que o caminhão sai lá para a entrega. Que são gastos com a entrega. Então, desses 60%, como eu tinha falado, 40% envolve gastos com o veículo. A compra do veículo, o aluguel do veículo, ou pagar a transportadora, a manutenção do veículo, o seguro, etc. Outros 40% é relacionado a pessoas que rodam esse processo. Motorista, ajudante, a pessoa que monta a carga. 15% é relacionado a combustível. E 5% é relacionado a pedágio. Então, se a gente for parar para pensar aqui em cima desses dados, esses dados aqui a gente pegou lá da Fundação Dom Cabral, que é a fonte, que é uma instituição bastante respeitada. A gente for parar para pensar, desses quatro cursos aqui, relacionados a gastos com a entrega, se a roteirização for bem feita, vai diminuir o percentual de gasto de três processos, que são a questão de veículo, porque vai precisar de menos veículo para fazer as mesmas entregas. É a questão de pessoas. O motorista vai conseguir fazer mais entregas com isso, não vai precisar, teoricamente, da mesma quantidade de motoristas. E, com certeza, vai rodar menos, porque a roteirização inteligente consegue dar uma visão, dar uma sequência de rota perfeita para o motorista seguir, uma rota ideal. Teoricamente, eu vou mostrar isso lá para frente, é quase impossível um ser humano conseguir roteirizar em uma KM menor do que uma ferramenta que tem um cálculo de roteirização. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, em cima desses números aqui, a gente já consegue ver a importância de ter uma solução que consegue otimizar essa etapa da logística. Falando aqui um pouco sobre a questão da roteirização inteligente, que é uma roteirização via software, e roteirização manual. Normalmente, nos atacados, eu já trabalhei em atacado há muito tempo, normalmente, lá onde eu trabalhava, a própria pessoa que montava a carga, ela perdia muito tempo montando a sequência de entrega. Ela tinha um mapa lá na salinha dela, que ela tentava, os clientes novos, ele colocava no mapa, e em cima da cabeça dele, ele ia lá e roteirizava, e colocava as notas na sequência, no romaneio, para o motorista sair e entregar aquela sequência. Normalmente, o motorista pegava aquilo lá e reprocessava, na cabeça dele também, né? O motorista também não seguia aquilo que o cara que fez a rota definiu. Então, ficava uma roteirização do cara que montou a carga em cima da roteirização da cabeça do motorista. No final, eu vou mostrar para vocês, na prática, comparando dois cenários, vocês vão ver como que isso fica, cria gargalo e cria custo desnecessário. Então, o que a gente fez aqui, meio que para a gente comprovar este tipo de cenário? A fundação Dom Cabral, que é essa fundação que a gente pegou essas informações, ela fez um cenário de teste, onde ela pegou um cenário de 38 entregas, com dois veículos para fazer as 38 entregas. Qual que foi a conclusão desse estudo que eles fizeram lá? 78% das soluções propostas manualmente, elas foram roteirizadas com 5%, pelo menos com a distância maior do que uma distância planejada com o software. 78% com 5% a mais. 12% com 10% e 10% com 15%. Ou seja, das 100 vezes que eles rodaram esse processo em cenários diferentes, em clientes diferentes, e nenhuma das vezes um ser humano conseguiu roteirizar de forma mais otimizada do que uma solução que consegue fazer o cálculo realmente de forma, vamos dizer, computacional. Certo? Então, isso aqui é uma informação realmente bem importante, bem relevante também. Olha só que interessante esse slide aqui. Esse slide aqui é de um cliente nosso que usava um sistema que se chamava Max Motorista, que é um sistema que faz a gestão das entregas e do motorista. Ele usava o Max Motorista sem o roteirizador, há um tempo atrás. Então, a gente pegou esse mapa aqui, ele é realmente um percurso que o motorista fez na prática, né? Então, ele tinha 6 entregas para fazer nesse ponto aqui do mapa, nessa cidade, e ele chegou por aqui, aí ele veio no ponto 1, aí ele veio no ponto 2, ele foi no 3, no 4, aí do 4 ele deu a maior volta, foi no 5, e quando ele terminou o 5, ele não tinha feito o inicial lá, o ponto 6, que deveria ser o 1. Aí ele voltou, está vendo que a linha está toda cruzando, que a linha, a linha vermelha, ela se cruza, uma, duas, ela cruza algumas vezes. Então, isso aqui é uma forma que foi feita uma roteirização manual, e o motorista estava lá fazendo a cabeça dele. Ele rodou um total de 39 km nesse cenário. Esse mesmo cliente, esse mesmo motorista, ele começou a usar uma ferramenta de roteirização, e aqui do lado é um cenário, esse mesmo cenário, com a roteirização feita pelo software. Vocês podem ver que ele veio e entregou nesse primeiro cliente, depois nesse, depois no terceiro, em nenhum momento ele cruzou as linhas aqui. Então, ele realmente fez a rota ideal. Nesse cenário bem simples, que é só 6 entregas, numa cidade bem pequena, em vez de ele rodar 39 km, ele rodou 30. Então, aí um percentual de economia de combustível, de desgaste do caminhão, de outros fatores, de 23% a menos. Isso aqui é na prática, de um motorista que não usava roteirização, e um motorista que passou a usar. Isso aqui é uma evidência bem, bem legal também. Falando aí sobre outros benefícios, que esse tipo de ferramenta traz aí para o processo logístico. Isso aí são fontes lá do Wikipédia que eu peguei. Redução de até 25% da frota de veículos. Aumento do número de entregas por mês, se consegue entregar mais com o mesmo tanto de recursos. Redução de até 20% nos custos de entrega. Aumento da ocupação da frota. Redução de distância percorrida e consumo de combustível. Foi o que eu mostrei no slide anterior. Diminuição de entregas duplicadas. E a maior velocidade na montagem das cargas. Isso aqui é uma coisa bem interessante. A gente tem clientes que começaram a usar o reutilizador, que relatam para a gente que antigamente demorava cerca de uma hora e meia para montar as cargas lá que eles tinham no cenário. E hoje, usando a versão nova da reutilização que a gente fez, ele está gastando menos de 30 minutos. Então, é uma hora a mais para a pessoa fazer outras tarefas lá internamente. Fora que a reutilização, como a gente já falou, a reutilização vai realmente otimizada para o motorista executar. É claro que uma reutilização executada sem que haja uma gestão da parte do motorista, o planejado versus executado, é bem provável que ela não vai trazer muitos resultados. Então, é muito importante, além de ter uma reutilização inteligente, ter algum tipo de auxílio que auxilia a monitorar o motorista. É por isso que aqui a máxima tem a solução Max Roteirizador, que é o que a gente está discutindo aqui hoje. Mas ela também tem uma solução que chama Max Motorista, que é a parte de gestão, que acompanha lá o que está sendo feito em campo, na rua. Então, não adianta só roteirizar e, por exemplo, entregar o romaneio no papel para o motorista. Não, toma aqui o papel e segue essa sequência, se você não consegue monitorar isso. Mesmo usando rastreadores, rastreadores daqueles sem inteligência de entrega, não é possível pegar esse tipo de evento, porque o rastreador não consegue pegar que a entrega está sendo realizada. Consegue descobrir que o caminhão parou, mas parou não significa que ele está entregando. Então, é importante essa pontuação aí. Uma roteirização sem gestão, no processo ele não fica completo e não vai gerar o benefício, a redução de custo desejada. Então, vamos ver aqui agora, na prática, o poder desse tipo de ferramenta. Vou mostrar para vocês aqui o fluxo de montagem de carregamento usando o Max Rutilizador aqui da Máxima. Vai ser bem rápido, porque realmente o processo ele é bem simples e bem prático para facilitar realmente a vida. Então, beleza. Eu estou aqui na tela do Max Rutilizador. Essa aqui é uma versão nova. Se tiver algum cliente aí da base que já é cliente nosso e não tem essa tela, deixe o contato aí no final que a gente vai entrar em contato com vocês para atualizar essa versão. Essa versão que a gente liberou agora no começo de março, ela estava homologando em alguns clientes, mas agora já está tudo ok. E quem não estiver com essa versão aqui ainda, entre em contato que a gente vai agendar a atualização. Então, vamos lá então. Eu abri aqui a tela da rutilização, ela vai abrir o mapa inicialmente. E aqui na parte de cima, eu tenho três íconezinhos aqui, que significam os fluxos do processo. A parte de filtro, a parte de cargas e montagem, e a parte de cargas autorizadas. Vamos aqui inicialmente executar um filtro, executar a filtragem dos pedidos que eu quero autorizar. Vocês podem perceber que essa tela de filtros aqui, ela está bem mais completa do que a outra versão que a gente tinha. Está com uma pancada de filtros aqui e de condições que na outra versão não tinha. Por exemplo, eu só quero montar cargas que têm restrição de transporte e refrigerados. Eu só quero montar cargas que a prioridade de entrega seja muito alta. Eu só quero montar pedidos que entrou até cinco horas. Tem aqui esse campo aqui, que você consegue colocar a data do pedido e a hora também. Então, tem uma série de filtros aqui, onde de acordo com o processo de cada cliente, ele vai utilizar. É importante também ressaltar que essa versão aqui tem recursos de restrição, como por exemplo, questão de prioridade de entrega. Ah, meus clientes redes, eu quero que ele tenha prioridade de entrega muito alta. Então, mesmo se esse cliente não for mais perto para me entregar, eu quero que ele seja o primeiro. Vocês podem ir no cadastro do cliente, dentro aqui do roteirizador, a gente busca o cadastro do Intor e complementa ele. Você pode ir lá nesse complemento e colocar que esse cliente tem uma prioridade maior. Essa versão aqui também contém por uma questão muito importante, que é a questão de janela de entrega. Se um cliente da carteira de vocês tiver alguma janela de entrega, que é aquela questão de ter dias e horários específicos de entrega, essa versão aqui também você consegue parametrizar isso e o cálculo da roteirização leva em conta também essa questão. Então, a roteirização é feita em cima da janela de entrega. Então, vamos selecionar aqui alguns pedidos para fazer a montagem. Essa versão aqui, algumas combos, igual a combo de região, a combo de rota e a combo de praça, ela já abre a grid, já com a contagem de quantos pedidos estão pendentes lá no Intor para serem montados, que mostra a quantidade de pedidos, a quantidade de entregas, o valor, o peso e o volume de cada rota, ou de cada região, ou de cada praça. Então, vamos montar aqui um cenário onde acontece, na maioria dos casos, que é montar por rota. Então, vamos pegar aqui essa rota, essa rota 19 aqui, e essa rota 6, a rota Santana. Selecionamos as duas rotas de uma vez só, e vamos atualizar os pedidos. A gente mandou atualizar os pedidos, esses pedidos já vão ser plotados aqui no mapa. Onde é essa legenda inicial aqui, que aparece vermelho ou verde, cada entrega aqui, quando é vermelho, o cliente não tem nenhuma restrição de entrega, ele é prioridade baixa, não tem janela. Quando está amarelo, ele tem janela de entrega. Quando ele está verde, ele tem alguma prioridade. E quando ele está azul, igual tem em alguns casos aqui, é porque esse cliente tem alguma observação escrita no pedido. Se eu clicar aqui, por exemplo, nesse pedido azul aqui, nessa entrega azul, eu consigo detalhar aqui, esses pedidos têm algumas anotações aqui, que provavelmente o vendedor colocou. Entrega para quinta-feira, por exemplo. Então, a gente legenda, essa legenda inicial é esse conceito. Então, beleza. Eu executei a filtragem de pedidos, aí eu já estou pronto para fazer a segunda etapa, que é montar realmente as pré-cargas. Essa versão aqui, ela tem o mesmo recurso da versão básica, onde eu posso selecionar aqui o componente e posso marcar no mapa o que eu quero montar. Mas, além desse recurso, a gente montou um fluxo bem interessante e mais inteligente para fazer o processo, que é o quê? Vou cancelar a seleção aqui, vou abrir de novo o segundo passo do processo. A gente montou um processo onde consegue fazer um agrupamento de cargas de forma automática. Por exemplo, vou mandar aqui a agrupar por rota. Eu filtrei por rota, eu vou separar por rota. Cliquei por rota, ele já conseguiu separar aqui de forma automática duas pré-cargas em cima daquelas rotas que eu peguei. Essa carga, essa rota Santana ficou nesse tom mais marrom e essa rota Itaubau ficou nesse tom mais verde. Então, de forma automática, aqui já separou essas cargas. Eu não precisei fazer marcação no mapa para fazer isso. Então, beleza. Fiz esse agrupamento. Agora, eu vou só complementar essas duas cargas com informações necessárias para matar o carregamento. Selecionei ela aqui. Aqui no mapa, os pedidos dessa rota fica com animação aqui pulando. Então, eu selecionei ela e vou aqui na parte de ações e vou editar ela. Aí eu vou complementar. Eu vou colocar aqui qual é o veículo dessa rota, qual vai ser o ajudante. O motorista já pegou automático aqui, porque estava relacionado ao veículo, esse motorista. Vamos mudar a legenda dela aqui para ficar vermelhinho, para ficar mais destacado o mapa. Alterar. Beleza. Então, essa rota aqui, Santana, eu já complementei ela. Aqui na grid eu já consigo ver que a gente já complementou as informações. Agora, vamos complementar essa rota aqui de Itaubau. Vamos selecionar ela. Vamos editar. Aqui nessa tela aqui, ele dá um velocímetrozinho aqui de ocupação, de acordo com os pedidos que eu tenho selecionado aqui e com o caminhão que eu selecionei, ele dá quantos de ocupação de peso e volume esse caminhão está suportando. Aqui, como é a nossa base teste, ela normalmente não preenche porque nossos pesos não são cadastrados certinhos, mas na base de produção isso aqui fica bem interessante. Você consegue ver na prática se está chegando na capacidade máxima do veículo. Vamos deixar ela como verde mesmo e vamos alterar. Nessa parte aqui de complementar a carga, é importante dizer que se no complemento, se nos vínculos que o cliente faz estiver tudo para metade certinho, não precisa complementar. O que seria isso? Seria basicamente o seguinte. Ah, eu tenho uma rota onde que nessa rota eu vinculei caminhões a essa rota, vinculei motoristas e vinculei ajudantes. De forma automática, aqui a solução de forma inteligente vai fazer essa separação. Não precisa complementar. Aqui na minha base é porque eu não estava com todos os vínculos feitos. Eu estava só com vínculo de motorista e veículo. Então, beleza. Aqui nessa parte, eu estou com duas cargas montando. Eu posso selecionar as duas de uma vez só. Na outra versão, eu tinha que fazer uma, roteirizar e montar e depois fazer de novo. Aqui nessa versão, eu consigo fazer isso em duas cargas de uma vez só. Em dez de uma vez só. Então, eu consigo, de uma forma bem rápida, montar várias cargas de uma vez. Então, eu selecionei as duas aqui, certo? e vou clicar e vou clicar aqui na opção ações, mandar roteirizar essas duas cargas. Aqui no botão roteirizar cargas. Aqui é onde acontece a mágica. Aqui é onde o cálculo de utilização é chamado e é feito aquela, todo o cálculo otimizado de melhor percurso. Em cima de restrição, em cima de género de entrega, em cima de localidade de cliente. Aqui é a parte mais complexa do processo. Esse processo aqui, sendo finalizado, demora cerca de 40 segundos, ele vai abrir para vocês, clientes, essa visão aqui, onde ele mostra como que ficou a sequência dessas duas rotas no mapa, printado. Eu consigo ver que, saindo aqui do CD, que é esse ponto verde, uma rota veio para cá e aqui foi a sequência definida pelo roteirizador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É importante falar também que essa versão aqui, a gente já conseguiu formatar onde essa visão fica rua a rua. Ela mostra certinho, rua a rua, qual é o percurso que vai ser efetuado, que vai ser executado pelo motorista. Na versão anterior, a gente somente ligava os pontos em uma linha reta. Aí tinha muito cliente que ficava analisando na cabeça a rota e ficava argumentando algumas coisas. Mas nessa versão aqui já tem esse tratamento mais visual também, mais bacana. Então, esse carregamento aqui saiu para cá, um carregamento, que é esse carregamento Santana, e o outro carregamento Itaúbal, ele saiu lá para cima. ele tinha poucas entregas. Só tinha 3 entregas. Então, beleza. Executei a autorização. Quando eu executar a autorização, essas duas pré-cargas vai cair nessa estradinha aqui, cargas autorizadas. Onde é o passo final, onde eu vou selecionar essas duas rotas, vou em ações e vou na opção gravar RP, que é onde vai fazer a integração lá com o Intor ou com o RP de vocês e vai gravar essa carga diretamente lá dentro do RP pronto para fazer o processo lá de faturamento, etc. É importante falar também que aqui na máxima a gente faz isso de forma totalmente integrada, não precisa ficar girando arquivo, pegar esse arquivo e jogar para dentro do Intor. Não, aqui na máxima, como a gente tem uma parceria forte com a PC e com outras empresas, a gente grava direto lá no Intor para facilitar o fluxo do dia a dia. Beleza? Então, como vocês podem ter visto aqui, é um processo muito simples de fazer e muito rápido. Conseguir montar duas cargas aqui, se eu não tivesse apresentado para vocês, eu montaria essas duas cargas roteirizando de forma eficaz em menos de um minuto e meio. Já cronometrou aqui, já conseguiu montar em menos de um minuto, mais de dez cargas. Então, é uma ferramenta bem poderosa e que, o mais importante, além de ser poderosa, diminui o custo e melhora a operação. Então, fiz uma demonstração rápida para vocês aqui. Quem tiver com algumas dúvidas ou mais interessado em ver essa ferramenta, porque ela é bem robusta, ela é bem completa. Aqui eu dei só um passeio um review rápido aqui. Vocês podem falar no final da apresentação que a gente pega contato de vocês e agenda aí uma demonstração só para você, de forma mais completa. Aí vem uma pergunta, não, beleza, Gilson, entendi o processo, é bacana, mas realmente esse percentual de redução de custo, ele é significativo? Ele é alto? Aqui nessa tela que eu estou mostrando aqui agora, é uma visão, é uma análise de ROI que a gente fez executando em clientes que não são clientes nossos ainda. O que esse ROI faz? A gente instala esse ROI lá no servidor do cliente, executa e ele dá uma visão de como que está o cenário dele atual, que já foi executado em cima de uma autorização manual e como seria esse mesmo cenário em cima dessas mesmas rotas realizadas pelo Max Utilizador. Então, isso aqui é um resultado real de um cliente nosso que a gente fez lá no mês 9, no meio do ano passado. Olha só esse resultado como é que ficou. A gente rodou um mês inteiro de análise, que foi o mês 6, pegou 62 carregamentos e 1.086 notas entregues. Nesse cenário aqui desse cliente, ele sem o Max Utilizador, ele percorreu 599.000 KMs. Se ele tivesse usado o roteirizador, ele teria percorrido 36.000, uma diferença muito alta. Falando em dinheiro, o custo que ele teve com combustível e desgaste de caminhão foi 41.000 reais. Se ele tivesse usado o roteirizador, teria sido 25.000. Então, um percentual de economia de 39% e um valor de 16.000 e pouco economizado em um mês. Então, o poder de ROE, dessa solução, é bastante alto. É claro que isso aqui é uma análise, os números não são precisos. A gente faz uma análise antes de rodar essa análise, é inserido alguns parâmetros, o valor de combustível da região, algumas informações. Então, isso aqui não é um cálculo exato, é só uma previsão e de acordo com o cenário de cada cliente pode dar bem menos ou pode dar um pouco mais. Então, isso aqui é só para ter uma visão de como que a solução pode economizar em valor, em coisa palpável. deixa eu ler um pouco das perguntas que estão chegando aqui, peraí. Ah, o nosso amigo, já vamos abrir aqui para algumas perguntas que estão chegando no chat. A gente fez a apresentação um pouco rápido, a gente ainda tem aí mais alguns minutos para responder. Então, vamos lá. Falando aqui sobre a primeira pergunta do nosso amigo Romualdo. O valor médio da carga é informado por nós? Sim. Essa versão que eu mostrei da autorização tem alguns parâmetros que você habilita nela, que você é habilitando toda a carga que você monta no final mostra o custo médio dessa carga e grava essa informação também para análise posterior. Então, essa questão de mostrar o custo médio de cada carga que está montando, a gente faz esse cálculo sim. Outra pergunta aqui do nosso amigo Josimar Pires Consigo montar uma carga com pedido de rotas diferentes? Consegue. Que lá foi só uma simulação e um fluxo que eu fiz, mas se você quiser, por exemplo, pegar duas rotas e montar uma carga das duas rotas, você pode fazer isso. Inclusive, deixa eu até mostrar aqui para vocês de novo, fazendo um processo de novo aqui, uma opção que a gente fez que é isso aqui. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu remover esses dois carregamentos aqui. Como eu removi, ele voltou para a segunda etapa. Vamos supor que essas duas cargas aqui dariam para mim colocar num caminhão só, essas duas rotas. Eu poderia selecionar as duas de uma vez e aqui na parte de ações eu tenho uma opção de unir cargas. O que é se unir cargas? Ele vai pegar essas duas cargas e transformar numa só. Então, eu vou clicar em unir cargas aqui. O que ele fez? Ele pegou essas duas rotas e gerou numa carga só. Está vendo que até a cor ficou na mesma. Entendeu? Então, como o caminhão suporta a ocupação do peso com 5% e a de volume 067, eu posso ir unindo carregamentos ou eu posso, antes disso, no mapa fazer a seleção só dessas rotas. Ok? Vamos para a próxima pergunta. com esse novo método de roteirização no nosso parceiro Danilo Rocha, com esse novo método de roteirização, a utilização da nossa visão será descartada? Essas cargas roteirizadas já estarão prontas para separação e faturamento? O objetivo é justamente esse. O objetivo é justamente esse. A 901 do Intor é uma rotina bacana, é muito boa, mas ela é um pouco burocrática, né? Ela é um pouco difícil de usar. Tanto que se você colocar uma pessoa que nunca viu ela para tentar roteirizar uma carga, provavelmente essa pessoa não vai conseguir. Com o roteirizador, não. O roteirizador é uma coisa bem intuitiva. Então, qualquer pessoa consegue ir lá e ver o fluxo uma vez e aprender e fazer. Então, tem muito cliente nosso que já está utilizando a roteirização que não monta a carga mais para a 901. Por quê? Porque a gente faz o processo igual a 901 e o final desse processo é a mesma coisa. É uma carga pronta para faturar ou separar de acordo com o processo de cada cliente. O Guilhos Camargo conhece. Esse é parceiro. É lá da Daspet. Guilhos, o que o Guilhos está perguntando aqui? Ele está perguntando para processo de separação por pedido. É possível filtrar apenas pedidos já faturados para depois o utilizador montar a carga? Ah, sim. Essa questão de montar pedidos só faturados era uma coisa que o Guilhos já tinha me falado que na versão básica não conseguia ter esse processo. Aqui na versão básica a gente preocupou em fazer isso, Guilhos. Lá na parte de filtros você consegue colocar aqui status de pedidos por exemplo só faturados. Aí você consegue pegar seus pedidos faturados e montar a carga deles porque tem muito cliente como vocês que fatura os pedidos e depois montar a carga. Então aqui nessa versão isso já está já é possível já. Vamos para mais perguntas aqui que está bem legal. com o utilizador as informações vão direto para o Intor totalmente. A gente é totalmente integrado com o Intor. Esse processo que eu fiz aqui na hora que eu monto uma carga ele já dá para mim o número do carregamento que grava lá no Intor direto. É como se eu estivesse realmente montando pela 901. A diferença é que lá no campo de sequência de entrega a gente coloca essa sequência no mapa. Importante falar que depois disso também a gente consegue mandar isso para o aplicativo do motorista que é onde o motorista consegue executar o que foi planejado. Hoje aqui nesse webinar a gente não vai passar pela parte do motorista mas a gente vai marcar para os próximos dias para os próximos eventos a gente falar sobre o processo da gestão do motorista que é depois que montar a carga manda para o Intor fatura e vai para o motorista. Mas essa questão de comunicar com o Intor a gente comunica diretamente de forma nativa. Outra pergunta do Ibne ao planejar as rotas o autorizador também prevê o peso e o espaço ocupado pelas mercadorias para fazer o melhor diminucionamento entre os veículos conseguem por exemplo vamos fazer um cenário aqui dentro do autorizador vamos pegar aqui várias rotas tem bastante pedido peguei aqui quatro rotas vou mandar atualizar os pedidos parece que alguém montou meus pedidos que não está aparecendo mais só um minutinho essa minha base aqui é compartilhada alguém parece que pegou os pedidos e montou montou já mas o que acontece se eu pegar um cenário de um cenário que tem muitos pedidos e esses pedidos não suportar no caminhão na hora que eu clicar lá na opção de fechar o carregamento vai dar um alerta falando que a ocupação do veículo não suporta essa quantidade de peso e volume dos pedidos aí ele sugere pegar outro veículo ou se vocês parametrizarem consegue seguir mas a gente consegue emitir um alerta ou se não travar esse processo de validar o peso e o volume com os caminhões e o cenário a gente consegue tratar assim isso aí é tranquilo falando de novo aqui com o Romualdo o programa calcula o total de caminhões rodadas e calcula qual é a melhor volta para a empresa aqui no cálculo da rotulização que a gente fez ele pega essa carga aí no final ele dá aqui a distância estimada essa distância estimada está estimada tanto a questão das entregas como a questão da volta também ele dá lá para o motorista nessa versão nova também o melhor percurso para o motorista voltar para o CD é claro que o motorista lá no momento do aplicativo ele vai ter que por exemplo quando ele está na segunda entrega que vai para a terceira ele vai ter que ir lá no aplicativo e colocar iniciar navegação aí pode ser que no momento daquele horário daquele específico horário a rota por algum motivo ela não vai ser a rota do rotulizador porque provavelmente está com trânsito está tudo engarrafado e o Google Maps Always deu uma rota diferente aí no momento que ele clicar lá pode dar uma rota diferente mas a gente consegue fazer isso sim vamos para as últimas perguntas aqui Josimar Pires rotas com volumes maiores que a capacidade dos caminhões por exemplo uma rota com volume para duas cargas como é feita a quebra dessas cargas automática ou manual se for automática que critério é utilizado para fazer essa quebra sim essa questão da quebra de carga hoje está de forma manual hoje está sendo assim ele dá o alerta que quebrou que não consegue aí você tem que ir lá e fazer a separação manual aí já está formatando uma maneira de nas próximas versões conseguir fazer essa quebra de forma automática já pegar um veículo que está definido para aquela rota ou parametrização e já quebrar automático mas hoje por enquanto ele dá só o alerta e tem que ser feito o processo manualmente outra pergunta aqui do Nick Rotas ele soma também o valor do carregamento ele soma também o valor do carregamento pois os freteiros agregados recebem porcentagem por valor sim ele soma ele faz esse cálculo de esse cálculo de peso volume valor entregue a gente na parte da gestão do Max Motorista a gente tem até um ranking de motorista e a gente está criando agora um cálculo variável de comissão de motorista que eu acho que encaixa bem nesse processo aí de pessoas que fazem frete terceirizam o frete teve uma pessoa aqui no chat que perguntou sobre a questão de jornada de trabalho de motorista não está muito no escopo aqui desse nosso webinar mas só para a gente posicionar vocês já está no nosso roadmap já estava há algum tempo a gente teve que cancelar devido a algumas alterações aqui no projeto mas já está previsto para o mês para abril a gente implementar essa questão da jornada de trabalho então a gente vai implementar em abril e no comecinho de maio vai estar liberada essa questão aí de jornada de trabalho para o motorista poder bater o ponto lá pelo aplicativo do motorista outra pergunta aqui do Guilhos no Max Motorista conseguimos acompanhar planejado versus realizado existe algum tipo de aviso cerca virtual sim deixa eu tentar abrir rapidamente aqui a parte do motorista para tentar mostrar umas coisas para vocês a gente criou aqui no motorista um mapa um mapa de controle onde é possível onde é possível gerenciar essa questão para ver se o motorista está executando aquilo que está sendo definido além do mapa deixa eu ver se vai carregar aqui além desse mapa de controle a gente também criou alguns tipos de alertas por exemplo alerta esse alerta aqui alerta full sequência de entregas para se caso o motorista furar essa sequência além de mostrar no mapa nessa tela de monitoramento a gente consegue gerar aqui no painel do Max Motorista um alerta que fica piscando falando que tal motorista furou a sequência e qual foi esse furo a gente consegue alertar também que por exemplo a entrega foi feita fora do raio de distância máxima do check-in que é aquela questão de cerca do cliente então essa questão a gente consegue fazer singles isso aí depois depois aqui do evento a gente pode conversar depois no particular beleza então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado e que venham os próximos eventos aí e qualquer dúvida a gente fica que a gente fica à disposição abraço até mais pois não já Aqui